Você pode não gostar, pode até criticar Mas uma coisa eu sei não vai conseguir ignorar Quando ela estiver passando, olha como ela rebola Parece que o corpo dessa mina é feito de mola Não sei o que tu tá pensando, vai se ligar, cuidado Tu vai acabar apaixonado Tu vai acabar apaixonado quando ela descer, descer de lado Tu vai acabar apaixonado quando ela descer, descer de lado Hipnotizando, de ladinho, hipnotizando De ladinho, hipnotizando, de ladinho Já pisei, tu vai ficar babando, quando ela descer, descer e rebolando Você pode não gostar, pode até criticar Mas uma coisa eu sei não vai conseguir ignorar Quando ela estiver passando, olha como ela rebola Parece que o corpo dessa mina é feito de mola Não sei o que tu tá pensando, vai se ligar, cuidado Tu vai acabar apaixonado Tu vai acabar apaixonado quando ela descer, descer de lado Tu vai acabar apaixonado quando ela descer, descer de lado Hipnotizando, de ladinho, hipnotizando De ladinho, hipnotizando, de ladinho De ladinho, hipnotizando, de ladinho De ladinho, hipnotizando, de ladinho